E aí família, hoje eu posso falar tudo verde? Posso? Vocês vão responder que sim. Bom, jogo acabou agora, né, com 11 minutos aí de acréscimo. Vamos lá, queria pedir o apoio de vocês com o like aí, se inscrevendo no canal se você não for inscrito ainda e ativando o sino da notificação também pra não perder nada, nenhum vídeo aqui do canal. Vamos comentar sobre essa partida hoje, Bragantino e Palmeiras, e nós temos muitas coisas pra falar aqui hoje. Tô feliz que o Palmeiras ganhou, jamais. Gente, desculpa, desculpa mesmo, eu também queria que o Luxemburgo fosse demitido do Palmeiras, não acho que seria o treinador pra continuar, apesar de eu achar que o problema não é só treinador, mas eu não conseguiria torcer pro Palmeiras perder só pra ver o Luxemburgo caindo, não consigo ver o Palmeiras perdendo, me desculpem, mas eu vou torcer pro Palmeiras sempre, e principalmente jogando contra o Bragantino, que era, que era não, que é a pior defesa do campeonato, tanto que no primeiro tempo eu já tava aqui bufando, porque eu falei, caramba, o Palmeiras não consegue fazer um gol contra a pior defesa aí do campeonato, o que o Palmeiras vai conseguir, sendo que quinta-feira agora tem clássico, né, contra o Corinthians. Então, gente, vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre essa partida, sobre o primeiro tempo, o segundo tempo do Palmeiras, um primeiro tempo que eu achei o Palmeiras bem apagado, né, um primeiro tempo que parece que nem existiu, o que me incomoda um pouco, e como eu coloquei no título aqui, pra mim o Luxemburgo foi salvo mais uma vez, pela base do Palmeiras, porque, gente, se tivesse empatado hoje, ou o Palmeiras tivesse terminado esse jogo com uma derrota, com certeza o Luxemburgo ia cair, que está agora prorrogado, né, pra Palmeiras e Corinthians aí, tanto o técnico do Corinthians, o Thiago Nunes, quanto o Luxemburgo vai entrar nesse jogo pressionado, então, ou pode cair os dois técnicos, ou um ou outro, tá, jamais eu torcer pro Palmeiras perder, nunca, prefiro que seja adiado pra outro jogo ainda, pra que o Luxemburgo saia do Palmeiras, se for o caso, jamais eu torcer pro Palmeiras perder pro Corinthians e pro técnico cair, nunca, e muito menos no empate, eu quero a vitória, só a vitória me interessa, mas enfim, então o primeiro tempo do Palmeiras foi bem apagado, quando eu vi a escalação, eu falei, ah, ok, né, o Wesley vai entrar como titular, ele tirou o Bruno Henrique, pra mim tava belezinha, só que em campo eu vi o Lucas Lima jogando pela ponta, aí eu falei, meu, o que me irrita no Luxemburgo é isso, é inventar posições pra jogadores, né, ele bota o Gabriel Menino na ponta, agora ele inventa o Lucas Lima na ponta, fulano na onde não deveria estar, e isso que me incomoda, porque o Palmeiras acaba não tendo um padrão, por isso que a gente fala, o Palmeiras não tem padrão de jogo, porque cada jogo é um jogador diferente, é uma escalação diferente, é uma formação diferente, é uma invenção diferente, né, então isso me incomoda muito. Eu gostei muito da atuação do Wesley, já faz um tempo que eu venho pedindo ele pra ser o titular do time, acho que ele entrou como titular uma vez só também, que foi contra o Bragantino, e agora se repetiu. Eu acho ele um jogador individualmente muito diferenciado, em alguns lances eu vi ele tentando, né, e indo pra cima, tentando drible diferente e tal, eu acho que talvez falta um pouquinho de objetividade, né, daquele passe final, daquele chute pro gol, de uma finalização, mas de resto, eu acho que o pouco tempo que ele entrou, ele fez muito mais do que o Verão, desculpa gente, que o Rony, em tantos jogos que o Rony aí foi titular pelo Palmeiras. Mas basicamente o primeiro tempo do Palmeiras foi sem nada de interessante, não teve, o Palmeiras não pressionou, mas também não tomou aquele sufoco do Bragantino, mas também tomou sufoco do Bragantino, pelo amor de Deus, né. Aí a gente foi pro segundo tempo, eu achei que o Luxemburgo entraria com alguma substituição logo no comecinho, mas ele não entrou, a gente teve um gol impedido aos 4 minutos já do Vinha, e logo depois, né, o Bragantino fez o primeiro gol do Palmeiras. Aí eu já tava aqui, bufando, saindo fogo aqui, vocês imaginam, né, já tava quase querendo tacar alguma coisa e quebrar a televisão, aí eu falei, caramba, o Luxemburgo não vai mexer no time, aí aconteceu também uma penalidade ali que, não, deveria ter acontecido, né, o Lucas Lima chutou e bateu no braço do jogador do Bragantino e houve um pênalti pro Inter por muito menos, num lance que se o Palmeiras não tivesse virado, a gente estaria aqui falando de um empate contra o Bragantino, porque é um lance crucial que o VAR nem foi acionado. Gente, detalhe, eu sei que uma atuação do Palmeiras, muita gente vai falar, Cássia, mas atuação do Palmeiras, você está aí reclamando de um pênalti, tal, tal, mas assim, eu não quero nem que o Palmeiras perca sendo injustiçado, nem que o Palmeiras ganhe também na ajuda, entendeu? Eu quero que seja justo e aquilo foi muito pênalti, muito, eu venho acompanhando o Campeonato Brasileiro e eu já vi muitos lances piores serem pênaltis e esse não foi, nem o VAR acionado, nem o juiz foi lá olhar pra ver se ele daria ou não, enfim. E aí eu vi que o Palmeiras estava sofrendo um pouquinho, talvez por conta do horário também, tanto o Palmeiras quanto o Bragantino, né, um horário de jogo que eu acho, pro jogador, eu acho um horário muito ruim, mas aí logo depois desse pênalti aí também o Luxemburgo começou fazendo as substituições, mas eu, gente, eu confesso pra vocês que quando eu vi as substituições que o Luxemburgo ia fazer, eu reclamei por quê? Por conta do Bruno Henrique, eu falei, não é possível. O Felipão era casado com o Deverson e o Luxemburgo tá casado com o Bruno Henrique, porque não é possível, porque se o Bruno Henrique não entra no titular, ele tenha que entrar no segundo tempo. Eu não consigo me conformar com isso, não consigo. E aí eu já falei, não, não é possível, o Luxemburgo vai ser demitido, é hoje, é hoje. Mas ele colocou o Verão e o Willian, que o Verão entrou super bem, que fez o gol do empate do Palmeiras e deu um passe pro gol da virada, que foi o Willian que fez aí depois da parada dessa pandemia, depois da volta, né, o Willian não tinha feito nenhum gol ainda e o Willian que fez esse gol aí. Eu até achei que o Willian não tinha entrado tão bem, falei, poxa, o Willian parece que ele perde um pouquinho do tempo da bola, mas o gol aí foi dele e a gente conseguiu a virada, apesar de depois do Palmeiras ter empatado, o Palmeiras deu uma recuadinha, aí eu vi o Bragantino agredindo, aí depois o Palmeiras acordou, e aí que depois saiu o gol do Willian. Saiu o Zé Rafael e o Wesley, né, e saiu o Mike, aí ele colocou o menino improvisado pela lateral direita e foi na live que eu fiz um debate ao Viverde, eu falei que eu entraria com o Gabriel Menino já de primeira como lateral direito, porque, sinceramente, eu acho que ele joga muito mais improvisado pela lateral direita do que o Mike ali como titular mesmo de lateral direito. Eu preferia isso, né, enfim, também saiu no gol do Verón, foi o cruzamento do pé do Gabriel Menino, um Gabriel Menino que no primeiro tempo achei ele um pouquinho apagado e tudo mais, mas que no segundo tempo deu uma boa melhorada também, e ele entrou também, e hoje ele deu uma oportunidade pro Danilo, um rapaz da base, ele já tinha sido relacionado contra o Inter, e agora ele teve a chance, entrou no lugar do Patrick de Paula, entrou muito melhor do que Ramírez quando entra, né, dei graças a Deus hoje que ele não colocou o Ramírez e nem o... Ramírez, não, não colocou o Ramírez e nem o Rony, eita lasqueira, não colocou nenhum desses dois jogadores, então por isso eu já dei graças a Deus. Bom, gente, o Palmeiras melhorou um pouquinho depois das substituições, o Palmeiras foi um pouquinho mais ofensivo, o Palmeiras tentou chutar mais ao gol, que era pra mim o que tava faltando, que é o que eu venho falando todos os jogos, que o Palmeiras não chuta, o Palmeiras não arrisca e por isso que o Palmeiras não faz gols, né, como eu disse pra vocês, eu estava revoltada porque eu falei, poxa, o Palmeiras não consegue fazer um gol no Bragantino, que é a pior defesa do campeonato, vai fazer contra quem? E, gente, foi basicamente esse aí o primeiro e segundo tempo do Palmeiras, o jogo de hoje, confesso pra vocês que eu não vou falar aqui, nossa, foi um jogaço, gostei do time do Palmeiras hoje, não, ainda falta muita coisa, muita coisa, pra mim ainda tem muito jogador ali perdido, não sei se é por falta de treinamento mesmo, se o Luxemburgo não tá conseguindo dar quadrão a esse time, se é pelos jogadores mesmo, eu ainda continuo achando que o Luxemburgo aqui está com o cargo balançado, se hoje tivesse perdido ou empatado, eu acho que ele teria sido mandado embora, acho que se a gente perder ou empatar por Corinthians, ele vai ser mandado embora, não vou torcer pro Palmeiras perder por Corinthians, muito menos empatar, pra mim só a vitória interessa, nada mais que isso, entendeu? Mas a gente sabe que o técnico tá pressionado, a torcida tá pedindo pela cabeça dele, até porque ele acaba fazendo as substituições pra salvar o erro aí das escalações, apesar de eu não ter odiado tanto hoje o Palmeiras quando eu vi o Palmeiras escalado, mas dentro de campo, na formação que ele colocou, tipo, Lucas Lima, Gabriel Menino, Zé Rafael, aí me incomodou um pouco, porque eu vi o Palmeiras perdido, totalmente perdido, e o Gabriel Menino perdido também com toda essa formação do Palmeiras, mas depois no segundo tempo aí se ajeitou um pouquinho, e a base, repito, a base mais uma vez, salvando o emprego do Luxemburgo. Eu queria saber a opinião de vocês aqui também, qual o time que vocês entrariam agora contra o Corinthians, tem uma semana longa aí até quinta-feira, o jogo vai ser às 7h30, então, gente, é isso, tá? Estou feliz sim com a vitória do Palmeiras, ficaria muito revoltada, muito chateada se a gente tivesse empatado ou perdido, encostamos no Flamengo e no Inter, e o Palmeiras ainda tem um jogo a menos, então, ainda dá pra sonhar com alguma coisa, né? Quem sabe, torcedor? Nós somos iludidos? Somos, né? Torcedor do Palmeiras é iludido. Enfim, é isso, espero que vocês tenham concordado comigo aí, deixem a opinião de vocês que é muito importante a gente se ver durante a semana com mais informações do Palmeiras, até o próximo vídeo, gente, se eu esqueci de falar alguma coisa, me desculpem aí, e avante, palestra, é nóis!